Então, hoje nós vamos começar um pouco sobre o que é, qual a relevância dos casos complexos e o que é um caso complexo. A gente tem falado ultimamente, bastante inclusive, sobre a possibilidade de a gente encarar casos complexos. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o quanto que isso é importante. Eu quero que vocês entendam que a nossa, essa aula de hoje, eu quero que você saia daqui tendo uma certeza, para quem ainda não tem essa certeza, a certeza de que hoje você vai entender que é possível sim você encarar casos complexos. E quando eu digo encarar casos complexos, não é igual, não é igual fazer tudo de um caso. Por exemplo, muita gente confunde encarar casos complexos com saber fazer o caso. Como assim, Marcos? É assim, olha. Para para pensar. Você pode planejar o caso, diagnosticar o caso, mas você não precisa ser especialista em implante. Você pode contratar um especialista em implante ou você pode encaminhar para um. Você pode planejar o caso e não saber ou não fazer prótese. Você pode contratar alguém que faz prótese bem feita. Você pode muito bem fazer isso. E é essa a ideia que eu quero passar para você. Se você faz prótese, se você faz implante, se você faz trabalho com reabilitação, melhor ainda. Mas, por exemplo, vai precisar de fazer uma endo, vai precisar de fazer uma pele. E você não precisa fazer tudo, mas você precisa entender o que está acontecendo com o seu paciente para que, a partir desse momento, a gente tenha aí um resultado. E esse resultado venha a refletir aí a possibilidade do paciente sorrir e devolver a felicidade através do sorriso. Mas não é só um sorriso, porque para para pensar o seguinte, hoje, com a de vindo do Fique em Casa, com a pandemia, a gente tem observado que cada vez mais pessoas, pacientes e, às vezes, até profissionais, estão se sentindo cada vez mais ansiosos, mais preocupados. E é exatamente isso que eu quero aqui conversar com você. Eu quero que você se sinta à vontade para sentar aqui no sofá aqui do Clube D, entender o que a gente vai conversar e, principalmente, planejar os casos, encarar os casos. O primeiro ponto para você começar a entender a importância da desoclusão é saber onde é e como funciona tudo isso. Não basta a gente, simplesmente, pegar um caso difícil, um caso desafiador. Aquele caso complexo é aquele que você já fez uma vez e não deu conta. Às vezes, você fez de novo e não deu conta. O caso complexo está muito associado à possibilidade de você, às vezes, ter que repetir um trabalho. Então, vamos entender da seguinte forma. Se você, às vezes, você é especialista em prótese, ou então você é especialista em endodontia, ou então você é clínico geral. Um caso, por exemplo, de classe 4 pode se tornar complexo. Eu não estou dizendo só a complexidade de acertar a cor, a forma, cobrir a junção de um material plástico com um esmalte, que é um material vítreo, vamos dizer assim, um material mais rígido. Eu não estou dizendo nem esse tipo de complexidade. Eu estou dizendo no sentido que você faz, usa o seu melhor material, a melhor técnica, e aí, às vezes, dá problema. Às vezes, você faz usando o que você tem de melhor, dá problema. Como é que você vai corrigir? Por onde você vai partir? O que você vai fazer para corrigir? Justamente essa é a pergunta que leva a gente a se sentir desmotivado, às vezes, desmotivado, de, às vezes, prosseguir na profissão. O que eu mais vejo são alunos com muitos anos de experiência, às vezes, começando a querer desmotivar justamente porque ele passa a ter um monte de experiência negativa de uma coisa que deveria ser muito, mas muito, muito, muito interessante. Obrigado, gente. Obrigado, gente.